social, família e combate à fome. Brasil, união e reconstrução, governo federal. Bacana, né? E a gente continua aqui com as nossas fofoquinhas, dessa vez a gente vai trazer esse caso de uma das filhas do apresentador Silvio Santos, que acabou chamando ali a atenção de um cinegrafista e isso dividiu opiniões na internet, hein, Maia? É isso mesmo, a filha adotiva do Silvio Santos, a Silvia Abravanel, protagonizou ali mais uma cena, porque ela é cheia de... dessa é a dona, né, de protagonizar essas cenas desconfortáveis, ela gosta ali de chamar a atenção e dessa vez aconteceu, durante a apresentação do Bom Dia e Companhia, ela acabou se dirigindo ali até um dos câmeras, o cinegrafista do programa, para dar uma bronca do porquê ele não teria parabenizado ela no Dia das Mulheres. Vamos ver e a gente comenta já já. Ah, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Deixa eu só te contar uma coisa, você esqueceu de me dar parabéns. Tô muito chocada com você, tô triste, tô chocada. Não recebi nem um papel de bombom de você. Ah, deixou pra dar agora? Foi ontem. Mas ontem a gente não gravou. Não, mas nem pô, quer dizer que você só pode falar comigo quando a gente grava? Pessoa não tem celular, cuidadinho, vamos fazer uma vaquinha. Hashtag vaquinha para um celular, para o Itacoa. E você então já vai ligando também, tá aproveitando que você tá com o celular na mão aí, já vai ligando, ligando não, já vai fazendo aí o seu cadastro aqui pelo QR Code. Ai, gente. E aí? E aí? O que vocês acharam, hein? Eu acho que vocês deram carisma, assim. Vocês acharam... Eu concordo que sem carisma, realmente, eu acho que ela continua, né? Acho que carisma é algo que ela nunca teve, na verdade. Eu não gosto dela na apresentação do programa. Só que eu achei também um pouco de exagero essa coisa toda na internet, só porque ela pediu para o rapaz desejar a Feliz Dia das Mulheres? É porque tudo que ela faz em algum momento do programa que esteja fora do programado, né? Fora ali do TP. Sim, do roteiro. Viraliza. Não adianta. A galera sempre cai em cima porque as pessoas não... Tem algo contra ela da forma como ela dá presente, o programa e tal. Então, sempre viraliza algo negativo sobre ela. Independente do que seja, já não é a primeira vez, nem vai ser a última. Então, acredito que essa foi mais um caso. E é isso. Eu acho que sem carisma, ela tenta brincar ali, mesmo assim, nem na brincadeira dá certo. É, eu entendi dessa forma também, Maí. Eu acho que essa hora que ela chama aquela pergunta ali para o câmera, acho que foi tentando fazer uma brincadeira. Isso, descontrair. Mas não rolou, né? Não foi engraçado? Eu achei engraçado, Marisa? Ai, gente, eu achei engraçado essa tentativa falha de ser engraçada dela, né? Porque, na verdade, é bem isso que vocês falaram mesmo. Ela já não tem carisma, já não tem, de fato, gosto do público. Então, tudo que ela faz tem um peso muito maior. E até, gente, na tentativa de dar uma descontraída, ela acaba errando. Ela bota o alvo em ser engraçada e acaba recebendo uma chuva de críticas. Então, assim, é bom ela dar uma segurada também, porque tudo que ela faz realmente vai ser interpretado da forma mais negativa possível. Porque ela meio que já criou aí essa persona. E a gente, que é o público, meio que já olha para ela assim e fala, ai, de novo? De novo, né? Eu só acho que o rapaz, tadinho, né? Ficou totalmente sem graça. Sem graça. Ficou sem jeito, totalmente, né? Ó, vocês terem noção, o Cleitinho nem deu o Feliz Dia das Mulheres para a gente. Pois é, né, Cleitinho? Nem por isso a gente tirou uma brincadeira, nem por isso a gente foi comentar, né? Ele tem flores ali guardadas, né, Cleitinho? Ele vai deixar para o final do programa, né, Cleitinho? Né? Ele vai dar para vocês. É sobre, mas tá aí. O pessoal se divertiu aí com essa cena que caiu na internet e acabou viralizando, né? Outro momento inédito que nós vamos já já mostrar.